Estamos chegando no bairro Leonel Brizola, na zona norte de Teresina. A informação é de que a polícia militar e polícia civil conseguiram montar uma operação para desarticular uma quadrilha que vem agindo na zona leste da capital. Aqui a gente já percebe a presença de vários policiais militares. No comando está o delegado Tales Gomes, já averiguando algumas residências onde possivelmente pode estar o chefe desta quadrilha, que se chama Tiaguinho. Tiaguinho vem aí realizando vários assaltos na zona... Pegaram ele do outro lado, os policiais estão informando aqui, olha. Vem comigo, Anderson, vem comigo, vem comigo. Olha só, foi pego o Tiaguinho, o chefe desta quadrilha, os policiais militares e também os policiais civis já estão aqui fazendo o cerco nesta casa onde eles receberam a informação. A operação pega ladrão. Aqui, olha, olha só. Vários policiais civis abordaram aqui. Delegado, a operação pega ladrão, o Tiaguinho é o principal alvo desta operação. Foi pego já, foi pego, capturado. A gente vai agora entrar na casa aqui. Nesta outra casa. Mais pessoas foram presas? Não, até algum momento não. Os policiais agora estão trazendo mais um. Gritaram, está aqui, trouxeram o homem aqui. E o Tiaguinho é o principal assaltante na Zona Leste da capital. Delegado, esse é o Tiaguinho. Tiaguinho é um dos maiores assaltantes aqui da região, lá atrocida. Tem o mandado de prisão da homicídio, mandado de prisão do 22 DP, 7º DP. Assaltante aqui pesado da região aqui. E também na Zona Leste da capital? Na Zona Leste também. Devido à ação aqui da polícia, ele estava já migrando e fazendo assalto na área do 11º DP. Do 11º DP, região ali do satélite. Exatamente, Pissarreira. É um dos elementos mais perigosos aqui. Roubou a arma de um sargento um dia desse. E nós estamos aqui capturando ele, cumprindo quatro mandares de prisão. Está aí portando, delegado Tales Gomes, Operação Pega Ladrão, Erlo. Esse é realmente o Tiaguinho. Não tem um... O famoso Tiaguinho aqui da Zona Leste. Tomador de arma de policial. Invasor de residência. Então agora, o dia dele agora acabar. Ele vai para a cadeia. Tiaguinho, o que você tem a dizer sobre essas acusações contra o senhor? Ah, meu senhor, não fiz nada não. Estava viajando para o interior. O senhor lá é atrocida? Não, senhor lá é atrocida não, meu senhor. Os assaltos com relação ao que lhe acusam na Zona Leste da capital? Ah, meu senhor, não fiz isso não. Zona Norte, Zona Sul? Não, meu senhor, não estou sabendo de sei não. Outro dia, a segunda polícia tomou a arma de um sargento. Não tomei não, Deus me livre, meu senhor. Por que foi que tomou isso? Eu tomei sei não, meu senhor. Não tomei não. Por que estão lhe acusando? Não sei não, meu senhor. Eu não sei não. O senhor estava fazendo o que aí? Não sei não, meu senhor. Estava fazendo o que nessa casa aí? Eu estava assalando o baralho, meu senhor. Ele mesmo viu o baralho. O grupo dele aí já é acusado de ter feito um arrastão de ontem para hoje. Aí, portanto, o Erlo, chefe de investigação, segundo os policiais que montaram esta operação, eles realmente... Olha só aqui. De quem é? Não estava em sua casa, tu. Não estava em sua casa. O senhor realiza os assaltos junto com ele? Não sei não. Não sabe quem é que sabe? A senhora anda com ele? A namorada dele há quanto tempo? Três anos. Seis anos? Três. Três anos? E as mortes que ele roubou? Para não ser de morto não. Azar? Também não sei não. Os produtos do roubo? Piorou. A senhora anda com ele? Não. Na hora dos assaltos não? Não sei não. Ele realiza assalto? Não. Já matou? Não. Nunca participou de nada com ele? Não. Não sabia que ele fazia isso? Nada a senhora sabe? Nada. Vamos então aqui acompanhando. Os três agora serão levados para o 22º DP. Delegado, são oito procedimentos contra o Tiaguinho, é isso? Exatamente. O Tiaguinho tem oito inquéritos instaurados, Paulinta, 7º DP, 22º DP, 11º DP e tem quatro mandados de prisão que nós estamos cumprindo. Vamos dar cumprimento ao chegarmos na delegacia. Um deles, proveniente de uma investigação da delegacia de homicídio, um latrocínio que ele cometeu, um entregador de pizza para roubar a moto do rapaz. Ele matou o rapaz e por esse crime também ele vai responder. Então, está aí, portanto, a namorada dele tem alguma participação? A namorada dele nós vamos conduzir, uma vez que ela sempre atrapalha o nosso serviço, impede a nossa dirigência e oculta ele, né? Então, nós vamos levá-la agora para ser interrogada também. Olha, a saída do delegado Tales aqui é justamente para dar cumprimento a outros mandados. Portanto, a gente vai aqui acompanhando nesse carro aqui a namorada e o Tiaguinho que serão levados agora para o 22º DP nessa Operação Pega Ladrão.